A opinião da Rádio 730 O Ministério Público do Estado de Goiás dispõe de uma oportunidade única. Inocente não precisa provar sua pureza, mas o que se vive é a chance de esclarecer, em definitivo, seu apartidarismo. O Ministério Público não tem preferência por determinado político nem rabo preso com um projeto desse ou daquele. Infelizmente, nos últimos anos, ficou a péssima imagem de que o Ministério Público não é mais o mesmo. Que os promotores perderam o pique, que os procuradores estão desmotivados. Isso é péssimo. Só os malfeitores lucram com o Ministério Público fraco ou desanimado. Agora é a vez de voltar a seus dias de glória. Para tanto, basta o Ministério Público cumprir seu papel de fiscal da lei. Por exemplo, a Rádio 730 e o www.portal730.com.br Divulgaram várias notícias acerca de desmazelos na administração pública. As reportagens permanecem arquivadas no portal à disposição de leitores e ouvintes. O material, em áudio e texto, repercutiu imensamente ao iluminar subterrâneos habitados por licitações milionárias com sinais de prejuízo ao erário. Esperava-se um reboliço no Ministério Público, com um amontoado de ações, investigações, ações civis. Enfim, uma prensa qualificada nos desqualificados que assaltam os cofres públicos. Ocorreu o contrário. À exceção dos provocados a dar opinião, ainda que em soça, não houve indignação por parte de promotores e procuradores. Os casos mais escabrosos, carentes de atenção do Ministério Público, estão no Quarteto Fora de Si, integrado por Detran, Procuradoria-Geral do Estado e as Secretarias de Planejamento e de Segurança Pública. Jorram informações acerca de coisa feia nas quatro repartições. E as fontes da rádio e do portal são as mesmas que abastecem determinados promotores. Falta abastecermos promotores determinados. Em alguns processos, o Ministério Público mostrou os dentes, mas na maioria demonstrou-se banguela. Repita-se um dos alertas. Não pode ser crível ao Ministério Público que esteja correta a locação de veículos para as forças de segurança. O que o Estado paga de aluguel por cinco saveiros usadas é suficiente para comprar oito delas zeradas. E assim por diante. Só na polícia, o estrago é de 12 milhões de reais. A empresa que ganhou a concorrência está envolvida numa encrenca que resultou em operação com 12 presos. É a mesmíssima firma submersa em irregularidades, exatamente no aluguel de viaturas para a PM da Bahia. O dono do negócio foi sepultado moralmente em São Paulo e ressuscitou no cofre da segurança pública de Goiás. Eis o espectro que ronda o Ministério Público. O fantasma de conviver com possíveis desvios milionários em alguns órgãos e não perceberam o que as autoridades de Bahia e São Paulo já notaram e deram o flagrante. Sobra serviço ao Ministério Público. O que tem de licitação suspeita não está no gibi nem nos balancetes enviados ao TCE. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado deveria ser parceiro do Ministério Público. O TCE não é inteiramente podre. De vez em quando, muito de vez em quando mesmo, alguém ali tem surtos de probidade. De vez em quando, muito de vez em quando mesmo, um conselheiro amanhece com o espírito de Henrique Santilo e incorpora a honradez. Pode até ser que no dia seguinte o conselheiro volte novamente à prática de nada ver, nada ouvir, nada saber de errado. Porém, um dia respeitando o povo já provoca danos no caixa da bandidagem. Seria ótimo se todos fossem Henrique Santilo a vida inteira. Mas basta ser Henrique Santilo por um dia para vetar a escrotidão das imprestáveis contas prestadas. Felizmente, há no Ministério Público gente correta, sábia e corajosa o suficiente para peitar os fascínoras. Se no TCE a honestidade emerge seletiva e reduzida a espasmos, no MP a regra é a vergonha na cara, é o brilho, é a defesa da sociedade. Chegou o momento de o Ministério Público evidenciar essa diferença. Caso contrário, pode acelerar do rumo de ser mais um TCE, composto por aprovados em concurso. A opinião da Rádio 730 Marconi Perillo começou por Águas Lindas mais uma edição do governo itinerante. É a velha fórmula de distribuir dentadura, agora travestida de assistencialismo refinado. O mandato caminha para o final, o melancólico final. E só agora ressurge o tal governo mais perto de você, entre aspas, é claro. Já esteve na região noroeste de Goiânia e em Aparecida. Agora está no entorno de Brasília. Do ponto de vista geográfico, quanto maior a rejeição ao governador, Foram maiores as chances de armar o circo perto da sua casa. O governo itinerante é uma grande farra. A fusarca mexe com o papelute, o palácio Pedro Ludovico Teixeira, O gigantesco mocó de Aspones. Nas salas de todas as secretarias e agências, Falta cadeira para tanto servidor, Mas sobra ânimo no rumo das diárias. Todo mundo quer ir no governo itinerante, Porque além da alegria para o corpo, É uma delícia para o bolso. A moçada já fez o cálculo. São 180 reais em diária para cada Aspone, E mais de 2 mil foram eleitos para trabalhar. Também, entre aspas, Durante a semana em Águas Lindas. Serviço mesmo só em 3 dias, Mas a gastança desenfreada vem desde a semana anterior. Somem-se as diárias às locações absurdas, Um total de 5 milhões de reais somente nas tendas. O governo aluga também o sistema de som, E uma rede interna de televisão, Que funciona na tenda principal. Cada edição do governo itinerante, Tem uma edição de jornal distribuído aos milhares, Durante os atendimentos. Mesmo sendo entregue de graça, O encalhe é garantido. Na tarde de sábado, Ao se encerrarem os trabalhos, Entre aspas, Do governo itinerante de Aparecida, Dezenas de Aspones tiveram uma canseira incrível, Para carregar o encalhe do jornaleco do governo. Até para jogar fora a porcaria, Deu o que fazer. Não se sabe a maneira pela qual Marconi vai declarar ao Tribunal de Contas, Os gastos com a porqueira, Pois o artigo 37 da Constituição Federal, Impede a autopromoção com dinheiro público. Além do jornaleco e da preguiça, O que abunda no governo itinerante, É o clima de orgia. Nos mandatos anteriores de Marconi, Diversos hotéis e pensões por todo o Estado, Foram transformados em motéis, Devido ao grande número de casais, Formados de última hora, No governo itinerante. O dono da hospedaria, Não veda um negócio desses, Para não perder o excelente freguês, Que é o poder público. As relações entre chefes e assessores, Ou entre os próprios colegas, Favorecem as piadinhas, E os sorrisinhos do dia seguinte, Durante o trabalho, Entre aspas. Outro item farto no governo itinerante, É a ineficiência. Quem chega para fazer carteira de identidade, Tem de contar com a sorte. Nem todo dia dá certo. Se chegar após as 10 da manhã, Nada feito. Volta para casa sem o documento. Se tentar tirar o RG, Num vapt-vupte normal, A carteira só será entregue, Depois de 100 dias. A informação nas barracas, Da polícia científica, É que o governo não compra material. Palestras, Conversa fiada, E enrolação, Também envolvem, A maioria dos frequentadores. Os profissionais de saúde, Levados para o governo itinerante, São os que deveriam ficar no posto, Ou no hospital, Vizinho de quem precisa. Não adianta ver o médico, Só uma vez no fim do mandato. E assim, Segue a desumanidade. Uma orgia permanente com as verbas públicas, E a velha tática de dar um pé de butina antes da eleição, E outro no traseiro dos goianos se conquistar o quarto mandato. A opinião da Rádio 730. Marconi Perillo vai tentar se reeleger governador, Apesar de desmentir que permaneça em campanha. E ele está correto. Marconi tem de tentar a todo custo se manter com o mandato. Todo custo mesmo. Trata-se de uma questão de sobrevivência. Se vir que não consegue ganhar para governador, Já que qualquer pesquisa o apresenta de 20 a 30 pontos abaixo de Iris Resende, Marconi pode tentar a senador ou a deputado federal. A meta de Marconi deve ser continuar com o foro privilegiado, Aquele sistema que dá a algumas autoridades o direito de não ser julgadas em instâncias iniciais. Processo contra governador, por exemplo, Vai direto para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Deputado federal é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Marconi é um freguês assíduo do STJ. Daí o interesse em possuir mandato. Com mandato, além do foro privilegiado, Goza de acesso privilegiado a condições de pagar as custas dos processos E os fabulosos honorários dos advogados. Mais que o prejuízo financeiro, Existe o risco frequente da exposição. Se Marconi não for candidato ao perder, Vai ficar ao dispor das intempéries. O integrante do Ministério Público, com as intenções mais variadas, Pode pedir medidas radicais contra Marconi. E o pior, o juiz da comarca de Brejal das Antas pode conceder. Traduzindo, Um personagem do porte de Marconi Perillo fica à mercê da sanha alheia. Atualmente, o estado inteiro é que fica à mercê da sanha de Marconi. Sem o escudo do mandato, Marconi vai ver o que é bom para a tosse. Há muito tempo, Ele não precisa nem espirrar para ouvir um bajulador dizendo saúde. Marconi não sabe o que é pegar em maçaneta. Tem sempre um aspone para abrir as portas. Sem mandato, vai se deparar com portas fechadas e armadilhas escancaradas. Será uma situação nova. Desde 1986, Marconi Perillo está à sombra de alguém, Ou fazendo sombra para o restante. De 1987 a 1990, Marconi era office boy do governador Henrique Santillo. De 1991 a 1994, Marconi curtiu a vaga de deputado estadual Que Santillo lhe deu nos últimos dias como governador. De 1995 a 1998, Marconi viveu o bem bom do congresso, Com o mandato de deputado federal Que Santillo lhe deu como ministro da saúde. De 1999 em diante, Marconi começou o seu reinado e virou uma potência, Inclusive financeira. Marconi é o assalariado mais rico de Goiás. A única pessoa que ganha 15 mil reais líquidos por mês, Banca despesas fantásticas, E ainda sobra para ter casa de luxo em condomínio fechado. Fazenda nababesca em Pirenópolis, E uma vida com gastos de fazer a Baslu parecer o camelódromo de Campinas. Enrique Santillo deu a Marconi o emprego de estafeta e os mandatos de deputado. Se ainda estivesse vivo, Santillo lhe daria um puxão de orelhas. Santillo teve os mesmos cargos federais e estaduais que Marconi, Pilotou um ministério bilionário e morreu pobre. Enquanto isso, Marconi juntou dinheiro e hoje está no clube de quem frequenta a Angra dos Reis. Vai mais para a Europa do que para a Palmeiras. Enfim, o Marconi de hoje suscitaria de Santillo os mais ácidos comentários. Aliás, pouco antes de morrer, Santillo já fazia comentários muito ácidos sobre Marconi. Desde então, Marconi ficou ainda mais rico e mais merecedor de comentários ácidos. Por enquanto, os textos ferinos contra Marconi estão restritos praticamente às mídias sociais. Sem mandato, Marconi seria atacado por todos os lados, com a ferocidade largamente utilizada por seus áulicos para ferir os adversários. Seguindo este ponto de vista, é melhor para Marconi ser deputado federal que ser um caçado por juiz de primeira instância, um alvo de promotor em início de carreira. Alguns deputados federais não valem nada. Mas se pôr deputado federal, é muito melhor que nada. E ainda nada de braçada. A opinião da Rádio 730 A solidão do governador Marconi Perilo deu nos últimos dias a demonstração final de que atingiu o apogeu. Sábado foi aniversário de emancipação de Aparecida, a segunda mais populosa cidade goiana. O prefeito de Aparecida, Maguito Vilela, já exerceu os mais diferentes cargos. A habilidade política chegou ali e parou. Maguito trata Marconi com urbanidade. Mas os bajuladores do governador confundem cortesia com adesão. Se Marconi estivesse cercado de gente expressiva, não precisaria descer ao porão da vassalagem para se reafirmar. Líder que se preza precisa de gente que o preze. Não é o que está ocorrendo com Marconi. O governador prescindiu de amigos que têm voto e abraçou os adversários e os áulicos sem voto. Marconi trata mal o ex-prefeito Nyon Albernaz, com denúncias até de que o teria mandado grampear. O grupo ligado ao deputado federal Armando Vergílio também já jogou a toalha. Desistiu de esperar respeito da corriola que impede o acesso ao governador. Silvio Souza, indicado por Vergílio, deixou o secretariado xingando Giuseppe Vecchi. Silvio reclamou que falava com Marconi todos os dias, mas havia seis meses que esperava para conversar com Vecchi ao menos por telefone. Como quem manda no governo é Vecchi, Silvio ficou na secretaria como a rainha da Inglaterra, sem poder nem para apontar lápis. Por isso, Armando quer que seu partido, o PSD, lance candidato próprio contra Marconi e mandou o filho representá-lo na filiação de Vanderlan Cardoso ao PSB. Outro deputado federal da base marconista que prestigiou a entrada de Vanderlan no PSB foi Jovair Arantes. Na campanha de prefeito do ano passado, Jovair conheceu o desprezo. Marconi fingia que apoiava e sumia. Fingia que financiava e desaparecia. Como o governador não dava as caras, sua turma também deixava Jovair na chapada. O fim foi trágico. Jovair perdeu a eleição e ficou apenas com as dívidas. Todo mundo do governo caiu fora da prestação de contas e está Jovair com os papagaios pendurados. Em vez de atender a quem dispõe de eleitor como Jovair e Armando Vergílio, Marconi se rende aos penduricalhos que só lhe provocam desgastes. O maior entrave de Marconi com o público é o primeiro-ministro Giuseppe Vecchi. Além dele, o presidente do DETRAN, José Taveira, e o comandante e em-chefe do IPASGO, Taveira Sobrinho. Vecchi e Taveira tiraram de Marconi os servidores públicos e seus familiares. Saiu de Vecchi a excelente ideia de não dar aumento aos profissionais da educação e enrolar os componentes da segurança pública. Taveira Tio e Taveira Sobrinho sobretaxaram os servidores e tiraram seus familiares do plano de saúde. Além disso, Vecchi e Taveira Tio ainda vão responder a muitas perguntas sobre licitações. Quem tem uma roda dessas não precisa de pneu queimando. Ela própria o frita após atirá-lo no micro-ondas. Assim está Marconi, isolado no palácio, cercado só de Aspone que não vale muita coisa. Por isso, quando alguém do nível de maguito se apresenta gentil, o governador já acha que está do seu lado. Não está. Do lado de Marconi estão apenas aqueles supervalorizados do governo e xingados nas ruas. Marconi está sozinho, a pé. Ele sabe que não vai ser reeleito. Sabe que o futuro lhe reserva os processos mais escabrosos, inclusive os das licitações arrumadas pelos bajuladores sem voto. Quando vierem as primeiras pesquisas e Marconi estiver lá atrás, disputando pau a pau com Tião do Cais e Joãozinho da bicicleta, vai ver quem de fato é seu amigo. Depois de perder a reeleição, aí é que estará irremediavelmente abandonado. Após entregar o cargo, então, ficará somente com seus advogados. E mais ninguém. Vé que vai cuidar de seus muitos negócios. Os demais vão administrar os milhões que juntaram. E Marconi estará sozinho. Ele faz por merecer tudo isso. Para uns, o desprezo é injustiça. Para Marconi, o abandono é mérito. A opinião da Rádio 730 O secretário de Educação, Tiago Peixoto, é o de melhor desempenho na equipe de Marconi Perilo. A desista de primeira hora, Tiago rompeu a tradição na família, saiu do PMDB e pulou na canoa de Marconi. Agora, o barco está fazendo água e até a gestão de Tiago começa a naufragar. Denunciado pelo Ministério Público e publicado em primeira mão pelo portal 730.com.br, o superfaturamento na compra de uniformes e computadores é de dar nó nas tripas. Tirar dinheiro de estudante é crime grave. Ainda mais se alcança 72 milhões de reais. A desculpa da secretaria envolve consulta a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, e rejeitar comparação com o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O FNDE achou preços até 66% menores que os encontrados por Tiago Peixoto. E a PGE vive um péssimo momento. Nem é mais referência a ser consultada. Tiago começou muito bem, valorizando o mérito, exigindo resultado, colocando o pessoal para trabalhar. Tomou a acertada medida de expor nas escolas as notas obtidas nos exames nacionais. Enfim, era alguém que entende de gerenciamento e educação chegando para colocar ordem nas coisas. Em seguida, iniciou-se a derrocada. Foi acossado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Área, o Sintego, que é dominado por petistas inimigos cruéis de Marconi. Mas o estrago na imagem de Tiago não foi feito por adversários. O soco fatal estava guardado nas mãos de um aliado. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi. Vecchi passou por cima do compromisso feito com os professores, assumido pelo próprio Marconi. Na hora de pagar o aumento, o governo desonrou a palavra. Com isso, Vecchi criou encrenca para Marconi e dinamitou as pontes entre Tiago e a categoria. Os profissionais da educação ficaram com o contra-cheque mais magro e o governador ficou com o desgaste mais obeso. Ninguém xinga Vecchi, até porque ele pouco aparece. E todos esbravejam contra Tiago e Marconi. No funil da conversa, Tiago quer ser reeleito deputado federal, o mesmo cargo pretendido por Vecchi. Ou seja, ao jogar os professores contra Marconi e Tiago, Vecchi lucrou diretamente. Prejudicou a categoria, o governador e o secretário. Tornou piores o nível do ensino e as relações entre pais e políticos. E ainda vai ser beneficiado porque enfraqueceu um concorrente à vaga no Congresso Nacional. Tiago Peixoto exerceu elogiado mandato na Assembleia Legislativa e seria o melhor candidato da oposição a governador em 2014. Preferiu migrar para o marconismo, onde apanha de quase todos os secretários, principalmente de Vecchi e Simão Cirineu, o trancado da fazenda. Tiago leva uma surra de prestígio porque Vecchi e Simão Cirineu mandam no secretariado. Marconi tem predileção por auxiliares antipovo. Quanto mais o secretário odeia a população, mais Marconi o adora. Por isso, Tiago Peixoto está escanteado na equipe. A compra dos computadores e dos uniformes precisa ser investigada, pois não pode pairar dúvida quando há verba pública no meio. Mas é exagero neste momento jogar sobre Tiago o peso da irregularidade. Primeiro, porque ela ainda está sendo apurada. Se Tiago tiver culpa, deve pagar pelo delito. Segundo, porque enfraquecer um secretário que exige resultado fortalece a turma que abomina trabalhar. E o número de preguiçosos nessa área só é menor que a quantidade de fraudadores de licitações. Jornalismo Rádio 730 Notícias e opiniões na dose certa Este é o canal que valoriza a democracia. E o número de preguiçosos